Fala aí galera, aqui é o Renan Venho aqui hoje fazer um tutorial aí de como colocar a Sing no Flash lá pra começar a animar Tutorialzinho básico, ensinando as predefinições aí do Flash, o pouco que eu sei Então vamos lá, primeiramente vamos separar a Sing aqui no Photoshop, né? Eu tô com a Sing aqui separada do Madara que eu fiz há algum tempo aí já Então vamos lá Primeiramente sem fundo, sempre sem fundo, background aqui, pode desmarcar, deletar Aqui minha iluminação, está tudo em uma... deixa eu só negociar aqui que eu me incomodo com essa merda Iluminação aqui está tudo dentro de uma... de um grupo, só que não é necessário Eu gosto de deixar sempre em uma camada separada Lá no... no Flash tem como você mudar o Blend dela, eu vou ensinar também Aqui está a tipografia já separada também Render Borda, né? ABG E o chão Eu gosto sempre de salvar o chão já junto com a borda Pra não ficar tendo muito trabalho Porque eu sou preguiçoso pra fazer essas merdas Sou mesmo Só apagar aqui Bem, agora vamos salvar Aqui vai ser a borda PNG, viu galera? Sempre PNG sem fundo aqui, igual eu fiz Salvando Prontinho Borda salva, agora eu vou salvar o BG Por que que eu faço isso? Bom, na hora de animar, se eu tiver com a sim completa lá Opa Se eu tiver com a sim completa, vai ser impossível de eu animar parte por parte Se eu quiser fazer um efeito na borda separado da BG Não vai ter como Então Vamos lá BG também Render Separada Eu gosto sempre de renomear tudo aqui pra ficar mais fácil Tipografia Opa Tipografia E a iluminação PNG também Vou colocar aqui Sai Lu Agora já pode fechar o Photoshop aqui já Vamos para o Flash Vai demorar um pouquinho pra abrir aí Mas É normal Ai ai Prontinho Bom galera Aqui nós temos Esse layout aqui Pra falar a verdade Eu nem sei Sobre tudo Aqui eu só sei que aqui já tem algumas coisas já Meio pronto pra você Ajudar aí Pra te ajudar aí Um banner Uma animação já Uma apresentação Aqui Aqui É a As últimas coisas que você abriu Open a recente item Item aberto recentemente Aqui são duas thing que eu fiz Um mask da Linearts lá Que postaram Que eu baixei Que eu baixei né Mas Aqui Create new Criar novo documento aqui Novo quadro Bom Aqui tem o ActionScript 3.0 E o ActionScript 2.0 Eu vou explicar só esses dois Porque é o básico que nós vamos Mexer Se mais pra frente eu for Mexer com esses daqui Eu estarei explicando também Bom O ActionScript 2.0 Ele é um pouco mais simples Ele é pra quem tá começando a animar A tentar animar Tudo e tal E Não requer muito conhecimento Sobre os Actions Eu Particularmente Prefiro o 3.0 Por ter mais opções Eu uso sempre ele Até porque Meu flash tá com problema Não tá abrindo o 2.0 Não sei por que Mas Vamos usar no 3.0 Só tem a diferença de Actions mesmo Eu não vou usar a Action aqui Pra não complicar aí pra vocês Eu também não sei muito Então vamos lá ActionScript 3.0 Vai abrir aqui Seu quadro chave né Aqui Aí Aqui do lado aqui Vai aparecer a barrinha Propriedades Se não tiver Você pode vir aqui Window Propriedades Vai ter tudo Timeline Propriedades Tools Liberia Aqui Bom Propriedades Deixa eu ver Aqui Propriedades Nós vamos vir aqui em Fraps Fraps é quantos frames por segundo Por exemplo Isso aqui tá em 24 Então aqui no 24 frames Vai ter dado 1 segundo Eu não gosto de trabalhar assim Eu gosto de trabalhar sempre com 30 frames Até porque Quanto mais frames você ter Mais qualidade vai ter sua animação Então pronto Deixa eu me dar aqui pra 30 frames Agora vamos Adequar aqui o tamanho Do quadro Pro tamanho da Sing Vamos olhar aqui Qual que é o tamanho certo Aqui ó 468 por 320 Então vamos lá 368 por Não 468 por 320 Eu mudo sempre aqui A cor Pra cor do fórum Já lá na linha arts Que eu posto Sempre lá Então eu já gosto de mudar A cor aqui que eu uso É um cinzinho Bem claro O código é F2 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 Pra quem não sabe Então pronto Feito isso aqui Vamos aqui Layers O que seria essas layers Seria como se Tivesse no photoshop Cada um é uma coisa Cada um é um Um tipo de Como vou dizer Cada um seria Uma parte da sua Sing Por exemplo BG Render Borda Cada um vai estar Dentro de uma layer Dessa daqui Então eu gosto sempre De renomear aqui Já Pra ficar mais fácil Vamos lá BG É Borda Render Tipografia E lens Flare Olha lá Iluminação Bom Agora eu vou ensinar Como vocês importar O arquivo Aqui pra dentro Do photoshop Do photoshop Do flash Vocês vem aqui Em file Import Import ok Aí aqui vai ter Duas opções Import to stage E import to library O import to stage Você vai importar O arquivo Direto pra dentro Do quadro Que eu vou mostrar Aqui pra vocês Tutorial Como se eu fizesse Isso aqui Ele já vai importar Direto E aparecer aí dentro Mas não é o que eu quero O que eu quero É que no momento É que eles apareçam Aqui É apenas pra mim Ir adequando ele Aqui Em cada layer Dele Bom Então nós vamos Usar aqui O import to library Ele não tem aí Um Um atalho Infelizmente Né Pra mim Deveria ter Mas vamos lá Import to library Vamos lá Vou marcar aqui Todas as que eu vou usar Essas daí PSD não Só as As PNGs Ela vai aparecer aqui Ó No library Se não tiver Marcada aí Como eu falei Vem um window Library Aqui Ou ctrl L Aí vai com vocês Bom vamos lá Primeiro aqui é o BG Eu vou pegar aqui no BG E arrastar aqui pra dentro Normalmente Ela vai ficar assim Eu sei lá Tanto faz Aí vocês sabem Aqui ó Nesse quadrinho aqui Alien Alien Não sei como é que fala Se não tiver aqui Vai tá Com trocar Windows Alien Aqui ó Esse aqui Aí vocês vão Clicar aqui Centralizar Tanto faz Qualquer um aqui Centraliza Cada um centraliza Pra um lado Eu sempre uso Esses dois aqui Que é Esses dois Não Esses dois não Caralho Esses dois aqui Que é mais rápido Centraliza pro meio E esse aqui Pro meio também Foda-se Eu já travo aqui já Por eu não querer Mexer com ela agora Agora vamos Posicionar aí A borda Prontinho A render 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 posicionada Vou travar aqui já Também Tipografia Prontinho Agora a iluminação Galera Uma coisa que eu Me fudi muito Foi nessa Nessa parte de iluminação Porque eu não sabia Mesmo como mudar O blend Eu assistia umas videoaulas E nenhuma mostrava E só saia fazendo Eu Fiquei muito Fudido nessa parte Demorei muito tempo Pra descobrir Então eu vou Ensinar aqui pra vocês Eu não gosto De fazer animação Aqui já direto Porque vai ficar Uma coisa muito Embolada Então eu gosto Sempre de Transformar ele Aqui em um Move Clip Que é um Movimento de Clip Tem um atalho F8 aí Eu não vou usar F8 aqui Se usar vai parar A merda do vídeo Então vamos lá Clico no botão direito Aqui em cima Essa merda Aqui ó Convert to symbol To symbol Aí aqui vamos ter as opções Vai aparecer essa caixinha aqui Aqui tem a parte avançada Só que aqui vocês não vão mexer ainda O que é mais pra mexer com action Você dá a classe Aplicar a classe nele Falar pra ele Falar Aí aqui vamos ter Move Clip Button E Graph Que esse gráfico aqui É muito difícil Eu uso Eu uso mesmo Só Move Clip E Button O Button aqui Seria como se você Tivesse um Botão Quando você clica E ele faz algum movimento Ou faz alguma ação Mas aqui no caso É o Move Clip Mesmo Vocês sempre prestem atenção Aqui ó Nessa caixinha aqui ó Que é aonde que ele vai ficar Centralizado Se você quer que ele Fica mais em cima Pro lado Direito Esquerda Tanto faz Eu gosto sempre de deixar no meio aqui Pra não ter confusão Dei um ok Vocês vão ver Que vai aparecer aqui ó Symbol Symbol 1 Você também pode Pode renomear Se você quiser Pra Se você quiser Deixar tudo mais Organizado Pode renomear Vai aparecer aqui ó Ilu Feito isso O que é que vocês vão fazer Vocês vão entrar nele Entrar como O que é que seria esse entrar Vocês irão entrar dentro Desse Move Clip Pra você poder fazer um movimento Seria dar duplo clique Aqui em cima da imagem Pronto Então nele Agora você só vai mexer Só nele ó A borda aqui não tem nada Vocês não Não vai poder mexer nela Porque você está só dentro do Do Move Clip E da iluminação Agora Vamos ver como Que vocês fariam Pra mudar O Blending Dela aí É Deixa eu ver Vocês iriam fazer a mesma coisa Botão direito aqui Converte o Symbol Move Clip Ou Graphic Graphic também Graphic também Pode dar certo Mas eu prefiro Move Clip Porque eu não sei Trabalhar muito Com Graphic Aí Negociei Aí vai aparecer Todas essas caixinhas Aqui pra vocês Ó Ah mas o que é isso aí Eu não sei como é que trabalha Onde que está o que Bom Aqui Aqui é só o tamanho dela A posição que ela está XY Quem sabe um pouquinho De matemática Entende aí Que cada um é Pra um lado Aqui é o tamanho Largura e altura Ah Deixa eu ver É Positivemente Aí temos esses aqui Que eu nunca mexi Galera Isso aqui seria mais Pra fazer um Movimento 3D Mas eu não uso Não trabalho com isso Aí temos aqui O Color Effect Aqui seria onde você Poderia baixar A opacidade dele Que não está Como opacidade Está como Alpa Aí que Vocês podem ver Ele está abaixando E aumentando a opacidade Ali Já deixo em noni Aqui pra não ter confusão Display Esse display Aqui seria onde Que teria o blending Que seria aqui Blending Blending Tá vendo Grandão aqui Porra Clique aqui Aí vocês vão ver Aqui Não vai ter todos Que tem no Photoshop Mas tem alguns Por isso Quando vocês estiverem Lá no Photoshop Eu aconselho Usar sempre Lighting, Screen Overlay Que são alguns Que tem aqui Então como eu usei O Screen Eu vou colocar aqui Também Vai ficar do mesmo Jeito que estava lá Prontinho Eu vou até dar um Ctrl Enter Aqui Vocês vão ver Que a iluminação Está aí Perfeita Se eu não tivesse Aplicado lá O Screen Ele está assim A propósito Galera Ctrl Enter Como se fosse Uma prévia Você vê Como seu trabalho Está ficando Deu Ctrl Enter Vai aparecer aqui Mas vamos lá Screen Vamos ver Eu acho que Nesse tutorial Eu não vou ensinar Muita coisa Sobre movimento Até porque Eu quis fazer ele mesmo Só sobre como Posicionar a sua Sing Mas deixa eu ver O que eu posso Ensinar aqui mais Bom Tem uma coisa também Sobre render Galera Quando vocês quiserem Fazer um movimento De render Eu vou converter Aqui o símbolo Converte o símbolo Vou renomear aqui Eu não fico fazendo Isso muito Mas eu vou fazer Render Quando vocês querem Fazer um movimento De render O que seria Uma coisa bem adequada Você fazer Você vem aqui Na PNG dela Clica com o botão direito Clica em propriedades O que seria As propriedades Aqui você Pode mudar A qualidade Dela Não vem a qualidade Esse Allo Smush Eu não sei como Que fala Eu não estudo inglês Então não me Battle Seria Dizer pra ele Que ele vai fazer Um movimento Um movimento Mais suave Pra ficar A animação Bem suave Bem legal Aqui também É bem adequado Pra vocês mudar PNG GIF Aí quem sabe Um pouquinho De Photoshop Sabe o que é o GIF Aqui A animação Feita no Photoshop Ou se vocês quiserem Deixar aqui O JPG Mesmo É Eu conselho vocês Colocar aqui O Custom Em 100% Que é a qualidade Da imagem Vocês só estão usando 50% E Vocês vão E colocar Esse 100% Nessa merda É Tô meio impaciente Eu sei Mas já que eu comecei A falar Dessa Dessa conversão Aqui Então Vou falar Um pouquinho Sobre a animação Bom galera Vamos começar Aqui E vou explicar Essa timeline Aqui Que seria Essa timeline Seria a linha Do tempo Como eu falei O frames Lá A cada 30 frames É um segundo Então Se eu tô aqui Nesse frame Aqui Eu vou estar Com um segundo De animação Aí Aqui vai ter Sei lá Quantos frames Que tem Aqui tá mostrando Só 590 Mas quanto mais Eu for fazendo Mais vai aparecer Aqui Mas bem O que seria Deixa eu ver O que eu posso Ensinar Aqui agora O que eu posso falar Nós temos Vários tipos De De frame Galera Temos o Keyframe Que é Esse frame Aqui Que você Faria o movimento Que é O quadro chave Se você joga Ela pro lado Aqui Ela vai estar Em um lugar Aqui Ela vai estar Em outro lugar Galera Desculpa Eu não sei Ensinar muito bem Mas eu acho Que vai dar Pra vocês entenderem Bem legal Aí Aí temos Insert Blank Frame Que seria Isso aqui Isso aqui Seria um Frame Branco Por exemplo Aqui Até aqui A render Está Aqui você poderia Fazer uma pausa Pra render Sumir Fazer um efeito Dela ir Desaparecendo Com a opacidade Apagando aos pouquinhos É Ou sei lá Ela desaparecer Assim de uma vez Mesmo Aí vai Da criatividade De vocês Temos o Insert Frame Normal Esse frame Normal Ele seria Até onde Que a animação Vai Não O atalho Dele é F5 Viu galera Por exemplo Aqui Se ele chegar Aqui E eu falar Pra ele Fazer Algum movimento Ele não vai Fazer Porque Ele é Só uma Continuação Desse Keyframe Aqui Então se Eu quiser Que ele Faça Um tipo De animação Eu terei Que usar O Keyframe Aqui Ok Ok Aí Sim Ele vai Fazer O Movimento Chegou Aqui Ele Movimento Bom galera Agora que vocês Já sabem Um pouquinho Sobre Keyframe Eu vou Falar Um pouquinho Sobre Esses 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 Scratch Motion Twin E Cratch Classic Twin Bom Vamos Ver Pra fazer O movimento Eu estava Falando aqui Sobre fazer Movimento Então vamos Lá Fazer Um movimento De 6 segundos De 1 segundo Vou clicar Aqui ó No frame 30 Posso Vim aqui Insert Keyframe Ou posso Apertar O atalho F6 Aí Chega Aqui O que eu quero Fazer Ah Eu quero Que ela Vai Pro lado E Faz um Movimento Bem suave Não quero Que ela Dá Esse Tapo Faz Assim O que Que eu Faria Eu Vim Aqui Nesse Meio Vago Aqui ó Tá Vendo Essa Parte Que Está Mais Vaga Clicare Com O Botão Direito E Vim Aqui ó Create Classic Twin O que Que Classic Twin Faz Ele Faria Um Movimento Nossa Estou Embaralhando Todo Mas Bem Vamos Lá Aqui Quando Você Aplica Ele Ele Vai Fazer Com Que Sua Render De Onde Que Ela Tava Ela Sai E Vai Até Onde Você Mandou Ela Ficar Igual Eu Tinha Mostrar Pra Vocês Aqui Ela Tá Em Um Lugar Aqui Ela Tá Em Outro Então Se Aquele Ponto Bom Isso Aqui É O Básico Isso Aqui É O Que Você Vai Usar Para Toda Animação Seja Frame A Frame Que Aqueles Diff Que O Pessoal Faz Desanimes Lá Seja Esse Tipo De Animação Aqui Que Agora Tem Esse Outro Aqui Ó O Motion Twin Esse Motion Twin Aqui Eu Não Vou Explicar Que Ele É Um Pouquinho Mais Complicado Ele Ser 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 Eu Não Sei Muito Sobre Ele Que Eu Sei Sobre Ele Serve Para Fazer Aquele Movimento De 360 Geratório Que Seria Aqui Mas Eu Não Vou Falar Muito Sobre Ele Vou Sobre Sobre A Animação Normal Tem Outro Tipo Animação Também Galera Vou Criar Uma Nova Layer Aqui Para Não Confundir Vocês Vou Travar De Baixo Que Eu Não Quero Mexer Nela Vou Tirar Também Pra Vocês Não Ficarem Em Duvidas Bom Temos O O O O Shape O Create Shape Shape Que Seria Um Quadradinho Que Eu Criei No Próprio Flash Ele Só Dá Para Usar Com Coisas Que Você Fez No Pro Flash Você Usa Na Pentool As Ferramentas Aqui Retangletool Oval Tool Faz Herb Qualquer Merda Um Quadrado Mas Vou Fazer Com Quadrado Por Exemplo No Frame 1 Eu Quero Que Ele Esteja Um Quadrado No Frame 60 Dois Segundos Então Eu Quero Que Ele Vire Uma Bola O Que Eu Fareia F F 6 Ele Vim Aqui Pegare O Como Vocês Podem Ver Eu Estou No Frame 60 E Deletaria O Quadrado Aí Aqui Está Um Quadrado E Aqui Está Uma Bola Mas O Eu Usarei O Create Shape Twin O Que Ele Faz Vou Dar Um Ctrl Enter Aqui Para Vocês Verem Bem Certinho Ele Iria Fazer O Quadrado Ele Aparecer Um Quadrado E Virando Uma Bola Como Vocês Podem Ver Aqui A Render Está Piscando Ele Está Só No Frame Mas É Isso Que Ela Faz Deletar Aqui Galera Uma Coisa Que Também É Esses Gráficos Aqui Que Vai Criar Um Grafico Para Ele Aqui Não Tem Isso Que É Se Você Deletar A Animação Some Igual Aqui Eu Tirei Essa Animação Aqui Então Posso Deletar Mas Vamos Ver Que Mais Posso Explicar Que É Um Poco Básico Nós Teríamos Aqui As Ferramentas Vou Falar Um Pouquinho Isso Aqui É Ferramenta Normal Como Se Fosse O Mouse Normal Você Arrastar Levar Para Um Lado Levar Para O Outro Essa Daqui Galera Deixa Eu Ver Se Eu Usar Ela Mais Para Quando Você Estiver Desenhando Com A Pentoo Você Faz Um Desenho Aqui Pode Modificar Com Seria Transformação Você Poder Girar Ela Fazer Ela Aqui Sei Lá Qualquer Merda Aí Fazer Ela Virar Lado Avesso Tem Outro Jeito Aqui Também Galera Se Vocês Quiser Que Fazer Que Ela Vire Para Outro Lado Assim Sem Você Vire Aqui Só Colocar Um Menos Aqui Ela Vai Virar Do Lado Contrário Aqui É De Lado Assim E Aqui Seria Para Cima Vertical E Horizontal Mas Eu Não Vou Querer Deixar Assim Não Solou Essa Ferramenta Que Eu Nunca Usei Deve Ser Para Fazer Deve Ser Não É Para Fazer Movimento Em 3D Você Animar Tipografia Efeitos 3D Fazer Efeitos Bem Legal Eu Não Trabalho Com Ela Nem Sou Tão Profissional Assim Não Sei Mexer Muito Com Flash Só O Básico Mesmo Aprendendo Ainda Mas Estou Aqui Para Explicar Um Pouquim Sobre Que Eu Sei Essa Daqui Deixa Eu Ver Ser Uma Seleção Como Se Fosse Uma Ferramenta Que Tem No Photoshop Se Você Tesse Por Exemplo Dentro Dessa Render Aqui Você Tesse Mais De Um Desenho Se Quiser Selecionar Só Esse Desenho Se 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 Pintou Você Sabe A Caneta Serve Para Você Desenhar E Deixa Eu Ver Tem Como Escrever Aqui No Flash Também Viu Galera Precisa Falar Escrevendo Tudo Lá No Photoshop Aqui Essa Ferramenta Que Texto Você Vire Aqui Clicar E Aqui Você Pode Deduzir Também O Também Da Caixa Que Você Vai Quiser Vai Querer Querer Mais Pra Frente Aí conforme você vai escrevendo Ela vai crescendo aí no tamanho Isso aqui é só pra fazer Barrinha aí, ó Você que não tem preguiça de fazer Igual eu Eu procuro tudo mais fácil, eu falo mesmo E aqui seria pra desenhar aí Um quadrado, uma bola Um retângulo Ah, ferramenta normal aí Já tem uma igual essa aqui no Photoshop Só pra desenhar mesmo Aqui é um lápis, galera O que eu posso dizer? É tudo pra desenhar Seria como se fosse o pincel no Photoshop Mas aqui também temos o pincel Brush Tool Aqui galera, é onde você poderia fazer Uma Zerb um pouquinho maior Aqui tem os tamanhos dela Quando você quiser aplicar uma mask Bem pequena, que eu vou falar Um pouquinho depois Você poderia vir aqui e usar ela Que ela é bem fininha, tem todo o tamanho É isso Aí, ó Tem ela aqui pequena, bem fininha Só pra você aplicar umas masks aí mesmo Essa aqui eu nem sei, nem uso Deixa eu ver Não sei Tenho nenhuma ideia Não usei Temos aqui também A ferramenta de preencher É o que eu tava falando É o que eu tava falando Você vem aqui Desenha com a pintura Pega essa ferramenta aqui Aqui tá a cor E aqui tem a borda Eu recomendo você sempre tirar essa borda Mas aqui, ó A cor tá preta Eu posso clicar ali e mudar Cliquei lá Cliquei lá pra encher Como vocês mesmos podem ver Isso aqui é Como se fosse aquela A caneta pra você Pegar a cor que você quer, né Por exemplo Eu quero essa Uma cor dente Que é essa daqui Clica aqui, ó Não sei se é uma cor Aqui seria a borracha, né galera Ela não serve pra você apagar É Objetos que você fez Em outro lugar E importou pra cá Seria só com Objetos criados no flash mesmo Como esse aqui, ó Vocês viram aí Isso aqui é uma mãozinha aí Só pra vocês arrastarem aqui, ó Pra vocês terem preguiça De ficar pegando aqui Assim Pra vocês fazerem isso Que é um zoom Eu nem uso isso aqui Porque eu gosto de usar o atalho mesmo Control Control menos Control mais Ou pode mudar aqui também, ó 100%, 200% Aqui isso aqui é básico Cor Aqui é a estoque, né Sempre deixar aqui Sem estoque Aqui é a cor Aí vai Da que vocês quiserem Querer deixar Eu tô falando errado Toda hora Ah, bom galera É isso aí Agora eu vou só ensinar Vocês salvarem aqui só Que seria Tem dois tipos de Dois arquivos Pra você salvar Os dois mais utilizados, né Que é o SWF Que seria o arquivo Pra Que iria exportar apenas a imagem E o FLA Que é o arquivo em flash Que tá todos os documentos Que teria todas as imagens suas aqui Documento pra edição Aqui as layers Com a sua render Borda VG Seja o que for que você estiver animando aí Hum Vamos lá Vamos mostrar aqui Temos esse jeito Aqui é o File Tem aqui em File Save Vai salvar o FLA Que seria aqui Onde que eu tô salvando Igual eu falei As coisas aqui A tipografia É É É Vou falar Estarei salvando aqui As layers Os documentos O O material P-edição Como se fosse O PSD No Flash No Photoshop Puta que pariu Tô confundindo pra caralho Ahn Temos também aqui O Save Save as Também dá pra salvar O SWF O FLA Ahn Deixa eu ver aqui Pera aí Ahn Pra você salvar Galera É O SWF Ctrl Alt Shift S Beleza Vai dar o Sport Move Que seria Deixa eu ver Aqui ó Sport Move Que é Só a animação Mesmo Só a imagem Ctrl Alt Shift S Igual eu falei Vou fazer uma animação Zinha Que só pra vocês Verem Que vai salvar E vai ficar lá Entrei nela aqui Vou só movimentar Isso aqui eu já ensinei Pra vocês Fazer um movimento Aí Creticlastic Twin Ficou aí o movimento Ahn Voltei aqui Na cena 1 Ahn Bom Vou salvar aqui O SWF Vou salvar aqui Em tutorial Tutorial Apenas o SWF Opa não E o E o E o O O FLA Ctrl Ctrl Shift S Ou Ctrl S Também salva Vou salvar aqui Tutorial Agora eu vou fechar aqui Pra vocês verem como que ele vai ficar Tá aqui ó Tutoriais Na pasta que eu salvei Tá aqui as imagens Tudo sem fundo Cada parte separada E tá aqui o FLA O FLA Que seria o arquivo Com documento Que tem todos os bagulhos Que seria a PSD E o SWF Que eu falei que é o arquivo Que carrega a imagem Que é só a animação mesmo Que tá aqui nela Galera uma coisa bem legal Que vocês faziam E você sempre prestar atenção Aqui ó No tamanho Sai daqui No tamanho do SWF Não deixar ele muito grande Que demora pra carregar Na hora de Na hora que você Colocar na internet E alguns sites aí Até tem Restrições Pro tamanho do arquivo Na Lineart mesmo Se eu não me engano É 350k Cabais Mas isso aí Vai de cada site Então tá aqui Eu vou abrir aqui o O FLA Pra vocês verem Como que eu não perdi o arquivo Vou aqui Open Pode usar aqui O atalhozinho Também Mas eu vou usar o Open Pra vocês verem Abrir Tá aqui ó Tudo aqui O material pra edição Eu poderia Editar aqui Fazer o que eu quisesse aí Então é isso aí galera Valeu Até o próximo tutorial Se gostou do vídeo Clica aí no Compartilhar Clica aí no gostei Ajuda a divulgar Aí o canal É isso aí Valeu Visite Lineart.net Aí Vou deixar meu Link do meu Devinart Aqui também Devinart Opa Designer Renan www.devinart.com E alineart.net Barra Fórum Que é o fórum que eu frequento Lá Que eu gosto de ficar Tem uma galerinha lá Bem legal Sabem bastante Sobre os recursos Da Adobe Aí Tá lá Eu acredito que eles estejam A disponha Pra ajudar vocês também Como eu também vou estar lá Meu Meu nick lá É assim ó Qualquer coisa Se vocês quiserem Me procurar lá Pra me ajudar vocês Tá aí Se quiser deixar nos comentários Aí também Qualquer pergunta Qualquer dúvida Uma coisa que eu não tenho Explicado Legal aí pra vocês Só me perguntar Que eu vou Dar uma explicação aí Melhor Então é isso aí galera Valeu E até o próximo tutorial E ao